Olá, hoje iremos falar um pouco sobre confecções de arranjos florais utilizando as alpinhas. A alpinha é uma planta tropical que pode atingir até 4 metros de altura, que também é conhecida como gengibre vermelho, possuindo diversas cores. Uma de suas vantagens é o florescimento o ano inteiro, desde que possuindo condições ideais. Assim como outras espécies, elas também são muito utilizadas para a elaboração de arranjos florais e comparada com outras flores tradicionais, ela tem uma maior durabilidade após a colheita. Nesse vídeo, iremos sugerir dois exemplos de como você pode fazer arranjos florais, sendo que eles podem ser feitos de acordo com a sua preferência e os materiais que tem aí mesmo em sua casa. A primeira opção será utilizada um vaso com porte maior, com cor e material que preferir. Esse aqui tem mais ou menos 50 centímetros de altura. Para esse arranjo, vamos utilizar 5 brachias de alpinha, 4 da variedade Red Ginger, 1 da Jungle King e 4 hastes de helicônia. Também será utilizada uma folha de coqueiro, serragem e a espuma floral que dará sustentação ao arranjo. A espuma modelada já foi colocada dentro do vaso para a sustentação dos materiais. A folha de coqueiro deve ser recortada, dando-lhe um formato de folha simples, como este. Deve-se deixar uma parte da raque sem folha, que ficará escondida dentro do vaso e encaixada na espuma. As brachias de alpinhas deverão ser encaixadas na espuma, de forma que a altura vá aumentando gradualmente da primeira à terceira brachia. Para finalizar, deve-se encaixar as hastes de helicônia com cerca de 60 centímetros no vaso e depois completar com serragem. A segunda opção pode ser usada em centro de mesa. É bem simples e que vai deixar o ambiente de uma forma agradável. Onde você vai precisar de brachias de alpinha, 4 da variedade Red Ginger, 1 da variedade Jungle King e hastes de helicônia sem brachias. Um vaso que comporte as plantas e também, como complemento, iremos utilizar a água e essas pedras de aquário, mais conhecidas como pedras de jardim. O vaso que estamos utilizando é um de cristal. Não pode ser um arranjo muito alto para não atrapalhar a visão das pessoas que estão na mesa. Inicialmente, as brachias deverão ser amarradas e colocadas dentro do vaso. Posteriormente, deve-se adicionar as pedras e a água. As flores devem ficar todas agrupadas e, após encaixadas, as hastes, as pedras. E assim, finalizando mais um arranjo. Esses são exemplos de arranjos florais para ser utilizado em locais de sua preferência e pode brincar com as cores e materiais para utilizar. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe essa ideia com mais pessoas. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e compartilhe essa ideia com as cores e materiais para ser utilizado.